Pessoal, vim buscar esse pedidozinho aqui Pra Pra elétrica da obra lá Que eu tô acompanhando Olha gente, ó Gente do céu Vim buscar esse pedido para o meu cliente Cliente especial, olha aí, ó Gente, isso é um ris, né gente? Fala sério, olha Quantidade De rolo de fio, gente, olha Olha pra isso aí, gente, ó Gente, isso é uma fortuna, né? Fala sério Obra não é barato não, né gente? Obra é isso aí, ó É trabalhar e desembolsar muito, 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 muito Isso tudo é rolo de fio Aqui, gente, ó Esse aqui é o cubiçadozão, ó Olha aí Esse cabão aqui é cubiçado, gente Olha aí, ó Esse é o 16, gente Cobre pra raio, né? Olha a quantidade aqui, gente Barramento, ó Esse aqui é o esbarramento, ó Tá vendo aí, ó Esse aqui é o esbarramento Agora vem essa aqui, ó Pra fazer o serviço lá Olha a quantidade, gente, ó Olha a quantidade aí que é, ó É DR Tem DR Tem bipolar Tá vendo? Tem disjuntor aqui pra mais de meta aqui, gente, ó É disjuntor demais Tudo junto Pode ser ver Gente do céu Gente do céu É dinheiro pra mais de meta aí, ó Ainda bem que nossos clientes, né Nossos clientes Eles não têm choro, não Ele faz com... Com qualidade Vem aí, ó Não chora, não Manda buscar e pronto, acabou Tem que fazer, tem que fazer Olha aí, ó Certinho Chega lá, apresenta a nota aí, ó Apresenta a nota e tá tudo certo, gente É dinheiro com força aí, gente, ó Vocês verem aí, ó Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, meu cliente, ó Mostrando em primeira mão aí pra vocês Tudo certinho aí, seu material, ó O bom, pessoal, que... É cliente e seguidor ao mesmo tempo Isso é uma maravilha Confere com a gente tudo em tempo real aí Não tem que quatear, quatear com nós, não Vamos que vamos